Olá, sou a Adília do canal Costura e Arte, e vou dar mais uma dica de costureira. Existem vários tipos de forma de você pregar um cós numa saia, ou como colocar o cós, ou fazê-lo com pouco tecido. Este aqui eu tinha pouco tecido, coloquei um forro, que podia ser uma tertela, em tertela, e passei, então, o overlock aqui, todo aqui embaixo, que vai ficar de dentro para fora, de fora para dentro, costurei aqui, tá vendo? De fora para dentro, já fiz a barra todinha na overlock, e o que vou fazer? Estou alinhavando todo ele, e a costura vai passar, e esse pedacinho, que na maioria dos dois, esse pedaço aqui, que na maioria dos cós são dobrados, para ficar para dentro, esta é outra forma de você fazer um cós, e economizar o tecido, não é economizar, o tecido já é pouco, aí você aproveita o tecido, colocando o forro, para ele ficar mais firme, que não vai precisar mais de tanta droga, ou uma intertela, e passar na overlock, que vai dar a largura do cós desejado, e aqui não vai ter tecido para droga, mas tem a, você overlockou todinho, e vai dar um acabamento bonito, e não vai ficar aquilo feio, a mesma coisa, são os bolsos, os bolsos aqui, não teve tecido suficiente, aí você coloca um forro, como jeans, a saia jeans, e outros tipos de saia também, coloca aqui, uma parte, do tecido, que quem for olhar, não vai ver, né, como a gente faz com a jeans, e aqui também, outro pedaço de tecido, que quando o bolso abrir, não vai ver a cor do forro lá dentro, tá vendo, você vai ver essa partezinha aqui, isso são dicas de costureiras, muito importante, essa dica estou passando para vocês, mas vai sair o vídeo dessa saia, e vocês vão ver a finalização total, ok, obrigado, e fiquem com Deus.